E aí galerinha, hoje eu estou aqui com o Export aqui pessoal Fernandesãozinho aqui geral, almocedorzinho aqui Trocando Mas a dica de hoje É... como você assinar o ar-condicionado do Export Vou estar ensinando pessoal a vocês como ligar o ar-condicionado dela aqui pessoal Muita gente tem dúvida aí Não sabe Vou estar ensinando vocês aí, beleza? Pessoal, para a gente poder acionar o ar-condicionado tem que ligar o carro A gente liga o carro E para a gente ligar o carro pessoal A gente vem aqui, aperta os botãozinhos aqui Do ar-condicionado, tá vendo? Vai ser Aí a luzinha vai acender, uma luzinha nele aqui Certo? Aí depois liga o ventilador aqui Porque vocês podem ver que a luzinha está acesa Tá vendo? Ele ligou Apagou a luz Liga o ar-condicionado de novo Liga a luz Entendeu? Aí aqui vocês colam a ventilação que vocês querem aqui Um, dois, três, quatro E aqui pessoal É o mais interessante Tem que estar aqui no azul direto Porque no azul O azul pessoal é no frio Se você virar o botão aqui para o quente Vai esquentar o carro Não vai gelar o carro Tá entendendo? E aqui ó Esse botãozinho aqui ó Vendo aqui ó Aqui é no recircular Sempre usar aqui no recircular Nunca usar aqui Por que não usar aqui? O ar de fora pessoal Vem de dentro Vem de fora para dentro Aí eu indico a você estar usando aqui Porque o que vai gelar pessoal Vai ficar dentro Tá entendendo pessoal? Aqui tem muita gente que Já deixa o botão ligado Vocês vêm aqui pessoal Desligar o O ventilador Já desliga o ar Entendeu? Não tem problema Mas se você quiser Ligar só o ventilador E desligar o ar Vocês vêm aqui Aperta o botão Desligou o ar Aí vai ficar o que? Só o ventilador ligado Ó Tá só o ventilador ligadozinho aqui Quer ligar o ar de novo Vem aqui no botãozinho E liga Coisinha simples Fácil pessoal É Se vocês gostaram aí Desse vídeo aí pessoal É Se inscreve no canal aí Deixa um joinha pra nós aí A gente tá a cada dia Mais paixão de vídeo Beleza? Valeu